6h55, você vai ver na edição de hoje do MG Record, BR-116, Engenheiro Caldas. Acidente entre duas carretas congestiona o tráfego na rodovia. Um caminhoneiro morreu e o outro ficou ferido. Morte nos Estados Unidos, mineiro da cidade de Rio Vermelho é a vítima. Amigos e parentes realizam vaquinha online para pagar o traslado. Entre a Flotone e forças de segurança para uma ocorrência de destaque, conseguir agasalhos para as pessoas em situação de rua. E os perigos do uso incorreto dos fogos de artifício. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record, pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record